Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos aqui queridos com mais uma oração para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor dos Exércitos amém queridos, se você está aqui hoje, é porque você está no lugar certo e eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você nesta oração em nome de Jesus Cristo então eu quero convidar você queridos, para estar orando comigo, para estar intercedendo comigo porque quanto mais oração, mais poder queridos, quanto mais oração, mais poder nós devemos orar, nós devemos interceder, nós devemos crer, porque Deus está conosco e a Bíblia diz, querido, todas as vezes que eu vejo Jesus Cristo, Ele curando alguém a gente percebe que Jesus, Ele quer um diálogo com a pessoa pois é, muitas das vezes, querido, pode ser um milagre simples ou pode ser um milagre evidente, vamos dizer assim como muitos cegos chegavam em Jesus, pedindo para ser curado Jesus Cristo, Ele perguntava, o que queres que eu te faça? era óbvio que Ele queria enxergar, era óbvio que Ele queria ver mas Jesus, Ele perguntava, o que queres que eu te faça? por que que Jesus, Ele perguntava? porque Ele queria que a pessoa falasse, que a pessoa dialogasse, que a pessoa se expressasse quando Ele via, muitas das vezes, um paralítico o paralítico clamava por um milagre, Jesus Cristo, Ele falava o que queres que eu te faça? o que que você quer? e Ele queria que o paralítico falasse, olha, eu quero andar eu quero voltar a ver por que? porque Ele quer um diálogo conosco muitas das vezes nós queremos um milagre mas nós não queremos um diálogo com o dono do milagre muitas das vezes nós queremos uma benção mas nós não queremos um diálogo com o dono da benção e Deus, Ele quer que você converse com Ele que você dialogue com Ele, que você fale com Ele Ele quer que você clame a Ele por isso a Bíblia diz no livro de Jeremias clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe por isso a Bíblia fala sobre isso e nós vemos, querido, um Jesus Cristo que Ele quer dialogar conosco que Ele quer conversar conosco então, queridos, é hora de você clamar a Deus é hora de você buscar a Deus é hora de você buscar a Deus e eu tenho certeza que Ele vai te responder em nome de Jesus eu não sei qual é o seu problema não sei o que você está passando mas de uma coisa eu sei que Jesus Cristo, Ele quer te ouvir Ele quer que você desabafe com Ele Ele quer que você converse com Ele e certamente Ele vai te abençoar em nome de Jesus vamos orar em nome de Jesus vamos clamar a esse Deus maravilhoso que nós servimos em nome de Jesus oremos poderoso Deus e eterno Pai eu já quero, meu Deus, te agradecer ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus por mais uma vez nós estarmos aqui para te adorar, para te bendizer em nome de Jesus muito obrigado, Senhor meu Deus e meu Pai por mais essa oportunidade que nós estamos tendo, meu Pai de te adorar, de te bendizer em nome de Jesus Cristo muito obrigado, Senhor meu Deus e meu Pai por mais essa oportunidade que nós temos, ó Deus de falar contigo por mais essa oportunidade que nós temos de dialogar com o Senhor porque nós queremos, ó Pai a Tua presença mas nós precisamos, ó Pai conversar com o Senhor desabafar contigo clamar o nome do Senhor exaltar o nome do Senhor te adorar e eu estou aqui, meu Pai em nome de Jesus Cristo como ministro do Teu Evangelho, meu Pai para clamar, Senhor meu Deus e meu Pai pelos nossos amigos, escritos, irmãos que estão aqui junto comigo agora clamando, meu Pai exaltando junto comigo buscando, meu Pai uma resposta eu não sei, Senhor meu Deus qual é o problema deles, ó Pai mas eu sei, Senhor meu Deus e meu Pai que nós servimos um Deus que Ele quer, Senhor meu Pai conversar conosco que Ele quer, Senhor meu Deus e meu Pai sanar, Senhor meu Pai os nossos problemas a Bíblia diz, Senhor meu Deus e meu Pai no livro de João capítulo de número 15 versículo de número 15 que o Senhor já não nos chama mais de servos o Senhor nos chama de amigo porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz mas o amigo Ele conhece Ele sabe o que o seu amigo Ele faz nós queremos, ó Deus ser o amigo do Senhor nós queremos, ó Pai estar junto contigo eu peço ao Senhor agora, meu Deus e meu Pai entra com providência agora na vida, meu Pai dos teus filhos que estão aqui comigo meu Pai, clamando na vida dos teus filhos, ó Pai quais estão aqui comigo, meu Pai te exaltando pedindo algo da parte do Senhor repreende, meu Pai toda obra satânica repreende, meu Deus toda obra maligna, meu Pai na vida deles em nome de Jesus Cristo Pai maravilhoso eu não sei isso, meu Pai qual foi o levante sobre a vida dele mas eu tenho certeza, Senhor meu Deus e meu Pai que o inimigo das nossas almas está tentando acabar com as suas vidas porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir mas o Senhor é aquele, meu Deus que veio trazer vida e vida com abundância eu te peço agora, Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus Cristo entra, meu Deus com providência agora sim, Senhor meu Pai desfaz o laço agora desfaz o laço frustra, meu Pai todas as invertidas meu Pai de Satanás toda inveja, meu Pai toda maledicência toda calúnia levantada que venham ser jogadas por terra em nome de Jesus Cristo meu Pai nós te pedimos agora meu Pai repreende, meu Deus todo mal, Senhor meu Pai em nome de Jesus Cristo e que venha ser tudo meu Deus para a Tua glória meu Pai porque nós queremos Te adorar nós queremos Te bem dizer ó Deus em nome de Jesus Cristo nós te pedimos agora meu Deus entra com providência agora, meu Pai envergonha mais uma vez ó Pai o inimigo das nossas almas em nome de Jesus Cristo assim nós cremos ó Pai e Te exaltamos uma vez mais Te glorificamos ó Deus porque só o Senhor é digno de toda honra de toda glória e de todo louvor muito obrigado Senhor meu Deus e meu Pai por esse tempo meu Deus de oração que nós temos aqui ó Pai eu Te peço meu Deus em nome de Jesus Cristo que a cada um Senhor meu Pai que estiver aqui conosco a cada um que colocar os seus nomes aqui no comentário a cada petição Senhor meu Pai de oração a cada um Senhor meu Pai que venham clamar ó Pai aqui nos nossos comentários pedindo meu Pai uma oração que o Senhor não venha deixar sem uma resposta em nome de Jesus Cristo muito obrigado Senhor meu Deus e meu Pai porque sabemos ó Deus que nós não merecemos mas pela Tua graça pela Tua misericórdia o Senhor tem nos atendido amém louvado e engrandecido és o nome do Senhor que Deus Ele venha te abençoar meu querido em nome de Jesus Cristo louvado seja Deus amém Jesus 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 amém Jesus